Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer a outra... Esse vídeo aí agora, essa aqui é metade da... Do vídeo do... O Iferoz, que ele é o filho do Chaves agora Porque o outro ele foi o filho do Wolverine Agora ele é o filho do Chaves agora E ele... E aí quando o Kiko... Ele chega e ele acaba se assustando Então... Fique com o vídeo Ah, pode ser pai, mas olha Eu não sei se enche não Esse negócio de tamarindo aí Mas quem enche? Nossa, você nunca tomou esse suco Na hora que você tomar, você vai ver o que é bom mesmo Se você é tamarindo, pai? Tamarindo Tamarindo Tamarindo? Tamarindo Tá, deixa eu tomar aqui o tamarindo Tá, muito bom Vamos ver se é bom mesmo Uou! Tá no final, sério? Uou! Ai, tá bom! Tô muito doido! Nossa! Sério, pai É muito bom Parece que eu fico mais forte É porque esse suco de tamarindo Ele é muito gostoso É o melhor que tem aqui na loja Entendi Ô, pai Oi, pode falar, Wizinho Tô com fome Meu Deus Você vai querer mesmo comer o meu pão que eu trouxe? Sim, pai É de um presunto, né? Wizinhos Por que a gente não vai atrás do meu amigo Kiko Pra gente ir lá comer o sanduíche de presunto Na padaria? Já estão aqui Meu Deus! Que que é esse, meu Deus 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 Sai, 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 sai Sai, sai, sai Eu, eu tenho um... Quem que é esse, Chaves? Cabeçudo? É meu filho Ele tá com medo de você Calma aí Vem cá, Wizinho Ele é amigo Tá com medo de mim? Eu vou correr atrás dele então Não, 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 pai Ele quer matar eu, pai Mas, Chaves Mas, Chaves Me dá um refresco Eu te dei um pirulito aquele dia Por favor Meu Deus, Kiko Você sabe que é meu trabalho É o trabalho dele Putz, pior que além do pirulito Eu tô lembrando que você me deu um pedaço do lanche de presunto, né? Ô, pai, eu vou ali roubar um negócio pra mim comer, jovem Não, Wizinho, eu tenho um pão Minha mãe não tá em casa mesmo Vamos lá pra casa, gente É? Exato Vai dar um pão Mas você vai dar um pão pra gente? Não Vamos dar um pão pra gente Oi Pai, cara esquisito Você é doido Mas vamos assaltar a geladeira dele lá Entra, entra Mas devagar, senão o seu linguiça vai chegar Mas eu posso entrar mesmo? Pode entrar, entra Tá, eu vou entrar Entra, entra Tem um monte de mexinho Tem um monte de bebida aqui, ó Tem um monte de bebida Não, não bebe Não Não, não bebe Ai, ai, minha barriga Tá me dando muita fome Que tipo de ser isso que eu tomei? Ai, meu Deus Ai, ai, eu tô passando mal Deixa eu sentar um pouquinho Vizinho Ai, tô passando mal Tá passando mal do quê? Ai, essa bebida do estômago Do estômago? É, pai, é minha bebida Dá um pão aqui pra você tampar essa... Não, não, só compra a minha mãe fazer Não, nada Ai, eu tô com muita fome Eu não consigo nem andar mais Não, não, me dá Me dá, me dá, me dá Não A gente comeu, eu não consigo nem andar mais Opa, mas eu tô com mais fome Nada de comer Vamos aqui no meu quarto Minha cama Olha aqui, meu Não, não, não Eu vou no banheiro, já ouvi Pra bater o fedor Ai, meu Deus Meu Deus Minha barriga Isso adioenho Ô, Izinho Você tá bem? Não Que tão fedor E pesteou a casa Então, gente Foi isso daí Espero que vocês tenham gostado E quem gostou Comenta dar like E também se inscrever no meu canal Até a próxima aí Fui E aí E aí